Fala pessoal, beleza? Há dois dias eu gravei com o Matheus um giro pelas lojas aqui da região, né? Avenida Europa da Rua Colômbia e lá na Porto, lá perto do Shopping Vila Olimpia, na Mina dos Bandeirantes. E a gente deu azar que no dia seguinte teve uma mudança aqui na vitrine da Lamborghini que já estava há um tempo. Aquela huracã que eu vou mostrar já, que é aquela Bianco Monosseras, né? Que é o branco táxi, vai, digamos assim. E a aventador Bianco Canopus, que é a branco fosca que está ali no fundo também. Nesse mesmo dia também apareceu, foi ontem, né? Ontem teve a mudança. A gente gravou antes de ontem. Esse vídeo eu não sei se vai pro ar, deve ir pro ar no sábado ou num domingo. Eu não sei ainda, eu vou ver como é que eu vou fazer. Acho que vai antes da segunda. Então hoje é dia 26 de agosto, perdão, de 2016. Na frente da Lamborghini em São Paulo. Deixa eu mostrar aqui por trás. É porque esse horário ainda, ainda tem muito curioso que para aqui. Tava tendo um negócio aqui no MIS também, no Museu da Imagem do Som. Tava uma puta gritaria. Acho que era show de death metal, sei lá o que que era. E tava um pouco o barulho e tinha mais curioso ainda. A rua tava movimentada, mas acho que dá pra fazer o vídeo. Deixa eu tentar falar o mais rápido possível, vai. A Bianco Monosselos, que é a branco táxi, tá ali no fundo ainda. Tá vendo? E a novidade são essas duas, né? Essa prata e essa vermelha. Acho que é a terceira vermelha que chegou no país. Tinha uma que era de Curitiba, né? Foi pra Curitiba, depois teve mais outra que eu não sei pra onde que foi. E essa aqui deve ser a terceira. Rossumars, que era a cor clássica, que é o mesmo vermelho da Aventador Roadster. Cadê a Aventador Roadster vermelha? Eu não tô vendo, mas... Eu tinha visto uma foto de ontem, ela tava aí ainda. Ela deve tá lá no fundo, talvez. Que não tá tão escuro lá no fundo que não dá pra ver. Então, ó... Bom, olhando a prata e a vermelha primeiro, falando da vermelha aqui. Ainda a mesma roda Mimas. A mesma, todas as que vieram oficiais vieram com roda Mimas, né? Aquela outra roda, eu cheguei a ver... Deixa eu pensar... Eu vi na Lamborghini, lá na Itália, em San Agata. Ah, lembrei. Eu vi em Mônaco a primeira. Acho que era a Laranja, a Mimas. Muita gente critica aquela roda, né? Mas eu não acho... Aquela roda feia. Essa aqui realmente é mais bonita, né? Freio de carbono e cerâmica. Ao trás do escapamento... Acabamento gloss também, preto gloss. Eu vou ver se eu consigo fazer uma tomada. Estou vendo que tá chegando muita gente aqui agora. Vou ver o que eu consigo fazer, né? Versão europeia. A Lamborghini em São Paulo tem trazido sempre a versão europeia, né? Acho que não tem nenhuma Huracan versão americana trazida por eles. Tem Galhardo, né? É a 610-4. Ainda não é a 580, né? Só a tração traseira. Até foi curioso, aproveitando pra comentar isso, que... Nesse domingo vai ter um driver. Que é lá no Velocitá, em Mojiguassu, interior de São Paulo. E tá inscrito uma Huracan Spider. Até eu perguntei pra um amigo nosso, pro Brian, né? Que ele vê esses negócios de carros que estão chegando aí. Perguntei pra ele se já tinha entrado alguma Spider. Ele falou, cara, não sei ainda. Então, vamos ver. Vamos aguardar aí. Tô curioso pra ver se não foi um erro de digitação lá. Ou então... Quem sabe já chegou o Spider e ele não passou por aqui, né? Já foi vendida direto, vai, digamos assim. Mas é isso aí. Então, freio de carbono de cerâmica, roda prata. É, pinça vermelha. O interior... Deixa eu ver se dá pra ver o interior daqui. O interior parece ser todo preto. Aqui não dá por causa da iluminação, né? Ah, tem tampa de vidro lá atrás, em cima. Alguns acabamentos em preto gloss. Nada de carbono, nem na frente ali. Aquela branca... Eu tinha até anotado aqui... Que essa branca tá há um tempo aqui na vitrine. Ela tá desde o dia 26 de maio de 2015. Esse carro também já tem ano na vitrine. Acho que é a terceira branca do país, né? Se não estiver enganado. A terceira ou a segunda? Talvez seja a segunda. A primeira tinha ficado aqui em São Paulo. Essa é a outra, né? Acabamento... Preto gloss também. Ali na frente, tudo preto gloss já estava aqui, né? E a grande diferença, assim, das que veio até agora é essa daqui. Que é uma prata. Até é curioso... Aliás, pra você que é fã de Lamborghini ou só um curioso entusiasta no geral, dá uma entrada no site da Lamborghini. Lamborghini.com. Eles lançaram o configurador deles. Enfim. Enfim lançaram o configurador deles. Demorando muito até. Então dá pra você configurar o Huracan do jeito que você quiser lá. Vários tipos de cores. Tem as duas opções de roda. Acabamento no interior. Tem bastante coisa. Vale a pena. Dá uma olhada lá. Eu acredito que vai ter algumas evoluções ainda no configurador. Mas já dá pra você brincar lá e se divertir. Então vamos lá. Essa prata aqui. Mesma roda. Giano. Pinça vermelha. Freio de carbono e cerâmica. Agora a cor. A cor é o seguinte. Você entra no configurador da Lamborghini, que agora tem, como eu falei. Você não tem prata no configurador. Nem na... Tem algumas cores Edperson, que o Edperson é o programa de personalização dela, né? Não tem prata. Não tem silver. Não tem argento, né? Como seria em italiano. Aí eu falei, caramba. Será que é uma Edperson? Mesmo aquelas cores clássicas que eles consideram agora Edperson, não tem? Foi uma tiragem? Não é possível. Aí olhando lá no configurador, eu vi algumas cores que poderiam ser. Eu cheguei à conclusão que é o seguinte. Olhando o vídeo, olhando foto pela internet, dando uma pesquisada. O nome dessa cor que mais se aproxima é uma que chama Grigio Adementos. É a cor mais provável. Olhando foto de todas as outras. Então, assim, eles consideram isso aqui como um Grigio, como um cinza, né? Esse aqui mais se aproxima. Deve ser essa cor, Grigio Adementos. Inclusive, essa cor é metálica. E eu estou vendo que realmente ela é metálica, então tem tudo pra ser ela. E ela é uma cor Edperson. Olha só, é uma cor especial. Então, assim, esse carro não tá anunciado ainda, tá? Procurei anúncio dela, não achei. Então, os caras devem ser mais caros que a vermelha e que a branca. A branca tá anunciado a 2,650. Deu uma procurada hoje ainda. E a prata, eu não sei. 2,8. Eu achava que era 2,8 a branca. Eu acho que ela já chegou a 2,8. Só que deu uma baixada agora, que já tá um tempo já à venda, né? Então, não sei o que, 2,8 ou quem sabe até 3 pau, essa Huracan aqui. Tem gente que detesta a cor prata. Eu gosto de cor prata. Eu prefiro prata do que branco, pra falar a verdade. Dependendo do carro, né? Mas, tipo, prata com roda preta ou branco com roda preta, pra mim, mata o carro. Acho que tem que ser assim. Prata com roda prata, acho que fica bonito. O que mais que eu tenho pra falar? Ah, então, uns acabamentos simples. A ponta, a ponteira do escape também é preto gloss. Aí não tem muito segredo também. A tampa também é de vidro. Acho que não vi nenhuma com a tampa fechada, não sei as independentes, né? Não vi nenhuma das independentes. Camerinha traseira é clássica. Configuração clássica, assim, das que estão vindo na Huracan. E eu tava olhando no configurador. É interessante que é o seguinte. Tem algumas cores Edperson lá disponíveis. E algumas cores se tornaram Edperson, que eu não sabia. Não sabia mesmo, não tinha. Na época da Galiardo não era. Por exemplo. Metallica Edperson, que é a Grigia de Mendes, que deve ser essa. Tem até o da Marrone Alcestes. Que eu não conheço essa cor, nunca vi pessoalmente. E tem a Blueca Elum. Blueca Elum é aquela azul da Valentino Balboni. Na LP550-2, sabe? Da Galiardo, edição limitada. Aquele carro lá é Blueca Elum, olha. Ela é uma cor Edperson. Então, tipo, você for encomendar aquela cor num carro hoje dos Lamborghinis em linha, você vai pagar bem mais caro. Outras cores Edperson, Nero Nemesis, que é o preto fosco que tem na Super Veloce. Parece que a Super Veloce não tá mais no Brasil. Falam que foi vendido pra fora, não sei. Tem uma LP560 nessa cor também. Tem, acho que, Performante, se eu não me engano. Super Legera nessa cor. Tem Aventador também. A Bianco Canopus também é uma Edperson. A Bianco Canopus é aquela Aventador Roster branca que tava aqui na vitrine da última vez que eu fiz o vídeo. Cadê? Ela tá aqui. Aqui tá muito escuro. Acho que vocês não vão conseguir ver. Olha lá aqui. Não sei nem se com a luzinha, acho que ajuda, talvez, né? Que é um branco fosco, só que ele é meio brilhante. É muito bonita essa cor. Uma das Aventadoras mais bonitas do país. Essa branca. Marrone Apos. A gente tem uma LP560, acho que é Spyder Marrone Apos, né? Que é um marrom fosco. Só que você acha que é um Nero Nemesis, que é um preto fosco, mas você vai ver se ele é meio marronzado. É um marrone. Também é uma Edperson. Gialo Horus, que é um amarelo fosco. Nunca vi essa cor. E por fim é a Gris de Titãs. Temos uma Aventador, né? Gris de Titãs aqui no país. Então, assim, a gente tem várias cores Edperson aqui no Brasil legal, né? Tornaram-se, né? Então é isso aí. O mais provável é que seja Grigio Admentus LP610, traz 4. Olha, eu já estou confundindo com a Galhardo. Então vamos lá. É Rossomars, Bianco Monoceros e Grigio Admentus. Era ideal, a gente vai confirmar, né? Com o tempo a gente confirma, surgir foto, a gente vê. Que mais? Eu achei o preço da Aventador Rolster, que eu achava que era 4,250. O Matheus falou algo 4,5. Ou fui eu que falei 4,5. Depois eu vi que aumentou de novo o preço. Dá 4,650.000, ou seja, o dólar desce e o preço do carro sobe, né? Que milagre será isso? E... Acho que é isso aí. Não sei se tem mais, se tiver só não tem mais alguma coisa, não. Os comentários do giro da vitrine lá eu vou responder no próprio negócio. Alguns eu já respondi, mas eu vou responder nos próximos. E se alguém quiser algum comentário. Eu não trouxe minha câmera, então eu tirei algumas fotos simples assim das huracãs aqui. Depois eu vou ver se eu pego com a minha câmera, que faz sempre um tiro foto com a minha câmera da vitrine, né? É que tem que calibrar a câmera certinho. Senão sai com a temperatura da lâmpada atrapalha. Aí você vai ver, tipo... Eu não sei como é que tá na filmagem, mas aqui, por exemplo, esse carro é vermelho. Só que em muitas fotos que a gente tira, ele sai meio alaranjado. E não é alaranjado, não é um rosto escuderia ou aquele rosto andrômeda da Lamborghini, né? Que é um vermelho alaranjado. Não, esse é vermelho, vermelho mesmo. Só que na sua sai meio alaranjado, né? Então a temperatura tem que configurar certinho a câmera. Pra temperatura da cor sair... Da lâmpada sair certinha no carro, né? Que é vermelho, vermelho mesmo. Tá bom? Então, acho que é isso aí. Vamos confirmar. Não sei se nesse momento que o vídeo está indo pro ar, já está no ar. Aí vocês vendo, já tem foto da 610 Spider do Driver. Não sei também se foi verdade ou se é um erro de digitação, como eu falei. Eu acho que é isso aí. É assim. Eu não pagaria mais pra essa cor Edperson. Eu não acho prata feio, mas... Ah, mas é uma cor especial? Nossa, nem papal que eu pagaria mais, né? Aliás, falando prata, vamos ver o 911R, né? Porque, bom, não vou deixar pra outro vídeo, mas eu achei uma configuração horrível. Aquele prata com faixa vermelha, lateral preta, roda preta, lanterna traseira prata e pinça amarela. Meu Deus! Sem nem o que falar, vou deixar isso pra outro vídeo, tá? Então, é isso aí. Três huracãs. Esperando na esperança da Branca ir embora, que já fez aniversário já, né? Tem que trazer os bolinhos, como o Matheus fala. E 430 Spider amarela. Um Phantom Series 1 lá. Aventador aqui. Um F-Type. E é isso aí, tá bom? Qualquer coisa, comentem aí. Se eu esqueci, ou algum comentário, alguma coisa. Depois eu volto pra tirar mais fotos, mas eu vou publicar já umas fotos, já. Dela. E é isso aí, tá bom? Valeu, gente. Abraço e até o próximo vídeo, ou NBcast. Valeu! Tchau, tchau.